Salve galerinha do mal! Ano que vem o Porta Maldita vai comemorar 10 anos de existência e nesses 10 anos de muitos eventos na praça, aqui em casa, em casas de cultura e casas independentes a gente finalmente está prestes a dar nosso próximo passo, que é a realização do Centro Cultural a Porta Maldita. Para que a gente realize esse sonho da casa própria, a gente precisa da sua ajuda então a gente vai criar uma vaquinha, o famoso financiamento coletivo, que vai ser muito simples é só você ir no seu aplicativo e colocar aportamaldita.com e fazer uma doação no Pix fácil e rápido, você pode contribuir com um real ou até cem mil reais, vai do seu coração mas o importante é a gente conseguir a tão sonhada Casa da Porta Maldita que vai ser um centro cultural, que vai receber artistas do Brasil inteiro então, conta com a sua ajuda, faz o Pix pra nós e ajuda o Porta Maldita até mais 100 anos!